Essas imagens mostram o momento exato em que o carro é furtado. Primeiro, o homem se aproxima e dá uma volta ao redor do veículo. Em seguida, ele entra e vai embora. Dentro estava uma criança de apenas 3 anos de idade. O carro é de propriedade do pai do menino, que por um descuido, deixou a chave no contato. De acordo com informações policiais, o carro foi furtado por volta das 3h30 da tarde na região do Anil. Toda a ação durou cerca de meia hora, tempo em que o criminoso circulou pelas ruas e avenidas da cidade e depois abandonou tanto o veículo como a criança aqui na Avenida dos Franceses, bem próximo a esse posto de combustíveis que fica bem em frente ao Detran. Foi uma equipe da polícia militar que localizou o carro minutos após ele ter sido abandonado. Dentro, se depararam com um menino chorando e muito nervoso. Esse tio da criança, que prefere não ser identificado, lembra dos momentos de tensão após receber a notícia do desaparecimento do sobrinho. Foi uma comoção para toda a família e, graças a Deus, poucos minutos depois a APM conseguiu identificar o carro e encontrou que a criança estava apavorada no carro e os assaltantes já tinham se evadido do local. O caso já está sendo investigado pela Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos. O próximo passo é juntar provas para identificar o suspeito. A gente está fazendo a restituição agora para a vítima, vamos no decorrer da investigação ouvir todo mundo e trabalhar com as possíveis imagens que se tem no local para tentar identificar esse furtador. O elemento que comete esse tipo de crime, muitas vezes ele sai na rua procurando essa oportunidade para escolher sua vítima e cometer o crime. O delegado que está à frente do caso reforça os cuidados que se deve ter para que situações como essa sejam evitadas. Tomar sempre cuidado quando for entrar, quando for sair da sua casa e, de uma forma geral, ter sempre o maior cuidado possível quando parar, principalmente estacionar o carro em determinado local, principalmente evitar lugares erros.